O Tarubá Rural está de volta, eu falo com você agora que ainda paga conta de energia na sua propriedade rural. Boa parte do que você poderia estar guardando desse dinheiro, está indo sabe para quem? Para a conta da Copel. Isso está errado, você pode mudar, sabe como? Instalando placas fotovoltaicas, energia solar, mas tem que ser como empresa de qualidade, não vai entrar em picaretagem, tá? Então fale com a equipe da Ilumisol Energia Solar, porque eles têm uma equipe preparada para você, que é produtor rural, então que tem uma empresa de grande porte. Vá direto na Ilumisol que você não vai se arrepender, tá bom? Porque é uma empresa referência em instalações de sistemas fotovoltaicos do mercado. Com a Ilumisol você pode economizar na sua fatura em até 25% e investir no que realmente importa, ou seja, na produção do seu chiqueirão, aviário, pecuária e na lavoura, entre outras atividades da sua propriedade. Ao investir no seu sistema fotovoltaico, você tem até 120 dias para começar a pagar a primeira parcela. E ainda leva de graça um ano de seguro da Ilumisol, que cobre o sistema completo. Telefone? Tá no seu vídeo e tem WhatsApp, você pode ligar ou mandar um WhatsApp aí para eles, que eles estão de plantão. 459-9958-0603. Procure agora mesmo a Ilumisol Energia Solar. E a contratação de crédito rural aumentou mais de 20% nos últimos nove meses. Mais de 40% só em crédito para investimento. Entre julho de 2020 e março deste ano, a contratação de crédito rural somou 169 bilhões 440 milhões de reais. A alta é de 22% na comparação com o mesmo período da safra anterior. Do total, quase 91 bilhões foram destinados para custeio, 53 bilhões para investimentos, cerca de 15 bilhões para comercialização e pouco mais de 9 bilhões para industrialização. As contratações por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, cresceram 11%. Também houve alta na contratação por outras modalidades. De acordo com o Ministério da Agricultura, o crescimento da demanda por crédito rural, especialmente para investimentos, é reflexo do bom momento do setor agropecuário, que registrou aumento nas exportações, novo recorde na produção de grãos e no valor bruto da produção, estimado em mais de 1 trilhão em 2021. Como que está o pneu da sua máquina agrícola? Está meio caidinho, bem acabadinho, na verdade? Precisa trocar? Não vai em qualquer lugar. Estou aqui para dizer para você que a MA Máquinas, agora, também é revenda da linha de pneus Titã. Simplesmente, uma das maiores fabricantes de pneus de máquinas agrícolas do mundo. Aliado à marca que nós temos a Jundir, nós buscamos por representar produtos que tenham o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de garantia para o nosso cliente, enfim, atender da mesma forma. Confiabilidade, durabilidade, resistência, essa experiência que vem lá da própria Agudir, que foi adquirida pela Titã, dá para dizer que é o fabricante que mais tem experiência nisso. O primeiro pneu fabricado no Brasil foi a Agudir que fez. Nós estamos trabalhando duro para ter nas nossas 11 lojas todos os modelos que, pelo menos, que são mais utilizados para se ter o pneu na hora. Nós temos 11 lojas, temos 70 consultores que já foram treinados pela fábrica da Titã, enfim, nós estamos preparados para tentar buscar a melhor solução. A semana está marcada pelas altas temperaturas. Hoje em Cascavel, a mínima de 19 graus, máxima de 29. Previsão de pancadas de chuva, aquelas bem isoladas, hoje, terça e quarta. Segunda-feira, sol de rachar. Em São Miguel do Iguaçu, hoje e terça e quarta também, previsão de pancadas de chuva isoladas, hoje, temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. Na região de Guarapuava, mais fresco um pouco, hoje, mínima de 13 e máxima de 30, também a tarde deve fazer calor. De segunda-feira em diante, tem previsão de pancadas de chuva e as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Para a região de Paranavaí, o calorão vai ser de fritar. 35 graus é a previsão de máxima hoje e amanhã, mínima de 18 hoje e o sol deve brilhar forte. Segunda, terça e quarta, aquela possibilidade fraca de pancadas de chuva. Quanta notícia boa por aqui hoje, né? Vim agora para dizer para você que aumentou o número de geração de empregos no setor do agronegócio. Em novembro, em plena pandemia, a engenheira agrônoma Mariane Cordeiro ficou desempregada e não teve dúvidas. Foi buscar conhecimento. Um período de muita instabilidade, incerteza, se saber se duraria pouco, se logo passaria. Então, eu iniciei a minha pós-graduação, procurei me atualizar sobre o mercado, me aprofundar em assuntos do meu interesse e que se encaixavam nas oportunidades que eu via no mercado. O momento de incerteza durou bem menos do que ela esperava. Em fevereiro, conseguiu recolocação. Foi contratada por uma startup de adubos e fertilizantes em Curitiba, no Paraná. O fato de eu ter ficado desempregada durante a pandemia me trouxe muitos questionamentos, mas viver a oportunidade que eu estou vivendo hoje valoriza todos os meus esforços. Faz valer a pena tudo o que eu percorri até chegar aqui. Do começo do ano até agora, a agropecuária foi responsável por 8,5% de todas as vagas de trabalho geradas no país. São 56 mil novos profissionais contratados com carteira assinada, de acordo com dados do Ministério da Economia. Mas o bom momento não é realidade apenas nas lavouras e na pecuária. A adoção de novas tecnologias e o crescimento das startups também aquecem o mercado. Em 2020, cresceu 30% a contratação de executivos no agro, principalmente para a área de finanças. Os dados fazem parte de um levantamento da consultoria Michael Page. Entre os cargos mais procurados estão coordenador de crédito, coordenador de saúde, segurança e meio ambiente, diretor de relações com investidores e gerente de vendas e soluções. Em geral, os salários variam de 9 a 15 mil reais, mas nos cargos de direção podem chegar a 60 mil. Com novo recorde na produção de grãos e crescimento previsto de cerca de 3% este ano, o momento atual do agronegócio brasileiro favorece a expansão de novos negócios e a contratação no setor. Eu acho que o principal ponto é fazer essa conexão entre entender um pouco da realidade do produtor lá na ponta e as novas tecnologias. Então, entender esses dois universos e conectar esses dois universos, acho que são o tema mais relevante agora no momento e é o que tem impulsionado o setor de uma forma geral. Então, o setor deve continuar aquecido para os próximos anos. Recado importante para você que gosta de economizar e ainda ter mais potência na sua máquina agrícola. Procure a equipe da Engediesel. A equipe da Engediesel. Transcrição e Legendas Pedro Negri